Mochila nas costas, radinho na cintura, pônei zi pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura, pônei zi pra trás, só caçando puta O Cristo tá cantando, eu pego a melodia, no vale de favela, o Rich Mess Aquece o meu cacete, farmacêite desce, me chama de safado, puto cafajé Mochila nas costas, radinho na cintura, pônei zi pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura, pônei zi pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura, pônei zi pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura, pônei zi pra trás, só caçando puta Aqueço no cacete, fama, seis de dez Me chama de safado, puto, cafajé Luxe, luxe lá nas costas Radinho na cintura, bonés e pra trás Soca, 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 sandun, puta Luxe lá nas costas Radinho na cintura, bonés e pra trás Soca, sandun, puta Soca, 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 sandun, puta Soca, 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 sandun, puta DJ, DJ, DJ Miller Solta a putaria Chegou ele, o brabo DJ Brilim pêsseis Solta, solta a putaria Mochila nas costas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçando puta O Cristo tá cantando, eu pego a melodia No vale de favela, o Rich Mess Aquece no cacete, farmacêite desce Me chama de safado, puto cafajé Mochila nas costas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçando puta Aqueço no cacete, fama seis de dez Me chama de safado, puto, carfogé Aqueço no cacete, fama seis de dez Me chama de safado, puto, carfogé Aqueço no cacete, fama seis de dez Me chama de safado, puto, carfogé Luxi, luxi lá nas costas, radinho na cintura Bonés e pra trás Soca, 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 soca no liquido Luxi lá nas costas, radinho na cintura Bonés e pra trás Soca, 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 soca no culo Soca, 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 soca noarth DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Chegou ele, o Brabo, DJ Brine em PSS Solta, solta a putaria E aí, Legenda Funk? Original!